Por que segue meus passos? Se entre nós não há mais nada Por que segue meus passos? E pedindo sempre minha caminhada Não adianta chorar Não adianta implorar Pois ao teu lado eu não volto mais Siga só o teu caminho Me deixe sozinho Agora eu quero é sossego e paz Querido, eu estou arrependida de todo o mal que fiz a você Depois que lhe perdi É que fui compreender o quanto você é importante para mim Perdoe-me, querido Perdoe-me Te dei tudo que eu tinha Para que mudasse a tua vida Tu não ouviste os meus conselhos Não sou culpado Se estás caída Não adianta chorar Não adianta chorar Pois ao teu lado eu não volto mais Pois ao teu lado eu não volto mais Agora eu quero é sossego e paz